Gente, olha que linda! Olha a da Isadora, que linda, gente! Ficou roxa na hora. E a minha, ó, vou colocar aqui do lado. Olha isso! Muito legal! Vamos deixar elas paradinhas, Isa, ó? Muito, muito! A minha tá ficando super roxa, né, Lili? E a minha, super vermelha, ó! E quando eu faço assim, dá pra ver, ó! Aperta a tua filha! Aperta, Isa! Ela fica mais azul agora! É verdade, gente, ó! Agora, voltamos para o estúdio! Salve, salve, família linda! Eu sou a Nessa! Eu sou a Isa! E esse é o novo quadro no canal Testamos Juntas! É um quadro muito legal, né, Isa? Sim! Porque a gente vai testar várias receitas, vários produtinhos, inclusive as receitinhas de vocês! Isso é muito legal! Isso é muito legal! Então já vai deixando o seu like, se inscrevendo no canal e já deixa aqui embaixo a receitinha que você quer que a gente teste. No vídeo de hoje, a gente vai testar novidades, gente, da Elmerizó! Que são essas colas que mudam de cor! No sol! No sol, gente! Será que muda mesmo? Eu acho que o nosso canal é o primeiro canal brasileiro a testar essa cola! Sim, eu acho! Então, gente, agora vamos parar de falar e solta a vinheta, produção! E eu recebi essas colas lá no canal Esse é o meu pântano, que é um canal gringo Ele é brasileiro, mas o canal dele é gringo e ele testa vários produtos lá de fora, gente E a minha cola, ela é amarela e aqui diz que vai ficar vermelha E a minha cola é azul e diz que vai ficar roxa E lembrando pra vocês que a gente não vai usar o borax para ativar essa slime até porque a gente tá evitando um pouco desalborax, né, Isa? Mas a gente vai fazer um quadro aqui, um quadro não um vídeo exclusivo pra vocês E já quero adiantar pra vocês que a nossa Isa vai ter um quadro aqui especial no canal que será Aprendendo com a Isa Onde ela vai ensinar muita coisa bacana pra vocês, gente Então já vai estrear essa semana Fiquem ligados aí na divulgação Agora, viu que tá agaralada? A gente vai começar colocando a cola Ó, vamos fazer assim pra produção pegar certinho Olha que lindo! Olha isso, gente Aqui já é suficiente porque é um teste, gente Tô louca pra ver no sol como que vai ficar E vou usar muito pouquinho o creme dental, gente, ó Quer que coloque pra Isa? Não consigo Ó, gente, coloquei o creme dental e agora eu vou misturar Muito bem, gente Acho que eu vou colocar isso aqui, ó Isso Pra essa quantidade de cola é muito pouco o creme dental Se você botar muitos slimes calma É Até porque a gente vai ativar essas slimes aqui com o tênis pé E o tênis pé se você não colocar o creme dental a slime, ela endurece muito rápido, né, Isa? Então é uma dica aí pra vocês que não estão podendo usar o bórax também Lembrando que a Isa vai fazer um vídeo sobre o bórax pra vocês contando a experiência dela como que ela utilizava e por que que ela parou, gente Agora eu vou colocar aqui o tênis pé aos pouquinhos E eu vou continuar mexendo a minha slime Ó, coloquei um pouquinho e vou mexer, gente Não, todos estão subindo? Obrigada Eu já tô botando o tênis pé e também vou mexer E ó, a colher da pessoa, gente é uma espátula A minha é uma espátula do nosso Que vem no kit de slime E vamos devagar no tênis pé, gente Ó, muito devagar Ó, essa cola é muito bonita, gente Gente, essa cola tem uma textura maravilhosa Tá focando aí, produção Olha, gente A minha slime vai ficar incrível Mexendo bem Super bem, ó Ó, tá quase combinando com a minha unha, Isa Ó Ai, a unha da Isa A unha da Isa não gosta da cor, não, gente Ó A minha é um rosa mais escuro E agora vamos mexer muito bem Qual será a textura que vai ficar essa slime, Isa? Eu não faço ideia Ó E vamos mexendo até ela descolar aqui do recipiente Tá muito bom essa slime Gente, o tênis pé tem que ser aos poucos Ele demora um pouquinho pra ativar Mas é uma forma super segura de fazer slime Sem risco, sem perigo, sem queimadura Sem preocupação aí dos pais de vocês Porque eu como mãe e como uma filha que faz slime aqui no YouTube Então eu tenho que prezar pela saúde dela Apesar que eu também amo slime Então existe sim Mil formas de ativar o slime Sim Nosso canal é pioneiro aí Receitinhas de ativador, né, Iba? É, gente Caseira Então, gente, não fica sem fazer slime Corre aqui no canal Pega as receitas Teste E é isso aí, gente Mostra pros seus pais também as receitinhas E dá tudo certo Bacana Mais o que eu fiz tênis pé, gente Ó, vou colocar mais tênis pé aqui Eu tô mostrando um pouquinho pra não ficar dura a minha slime E a gente vai voltar com elas já ativadas, né, Iba? Pra não ficar tomando esse tempo todo de vocês Então a gente vai ativar e vem pra mostrar a textura pra vocês E o que mais importa é se ela vai mudar de cor Só, tô muito ansiosa, gente Três, dois, um E voltamos aqui com a nossa slime Com uma textura muito incrível, gente, ó Super estica Não fica quebradiça, ó Faz bolha, Isa? Vamos ver Vamos testar Vamos ver se a Isadora faz bolha, gente, ó Sou a rainha da bolha, gente A Isadora ama fazer bolha, ó Super barulhenta Ah, gente, ela ainda ficou clear, ó O tênis pé não deixou ela fosca A minha, ó Sempre combinando com a minha unha aqui, gente, ó A minha também tá clear Ó Super barulhenta Olha isso Muito boa também Tá esticando, não tá quebrando, gente, ó Ó, ó o curtinão, ó Ó o curtinão da produção Agora é, ó, agora é, agora é Ai, pô Ó o clique A minha tá super clique, ó Vamos ver a minha, então? Vamos Vamos ver a da Isa Uau, Isadora A da Isa Dora tá muito boa também A textura dessa cola é muito boa, gente, ó A textura dela é ótima Ó, ó, ó o caimento Uau Olha que mais, que mais Ó, super barulhenta, gente O tênis pé não tirou nenhum dos efeitos dela E agora, gente, o que que a gente vai testar? O mais esperado, né? O mais esperado Olha se ela vai mesmo mudar de cor no sol Sol Então partiu pro sol, Isa Vamos Partiu Gente, ó, vou colocar a minha slime no sol Olha isso Olha isso, produção Olha isso, gente Ela tá ficando Ó, vamos deixar ela paradinha no sol Tá ficando vermelha Tá ficando vermelha, gente Ela super, olha ali Olha que lindo Gente, olha que coisa mais bacana Agora vou deixar ela bem paradinha, gente, ó Eu não consigo deixar ela parada, ó Olha, gente, como ela super muda de cor Olha isso Agora a gente vai ver a da Isa Dora Gente, olha a minha Tá ficando super roxa A da Isa Dora era azul, gente Tá ficando super roxa Olha isso Olha isso Olha isso Que bacana Abre ela, Isa, pra gente ver E fica duas cores Roxo e azul Ó Gente, olha que linda Olha a da Isa Dora Que linda, gente Ficou roxa Na hora E a minha, ó Vou colocar aqui do lado Olha isso Muito legal Vamos deixar elas paradinhas, Isa Vamos Muito, muito A minha tá ficando super roxa, né, Lili? E a minha super vermelha, ó E quando eu faço assim, dá pra ver, ó Aperta a tua filha Aperta, Isa Porque ela fica mais azul agora É verdade, gente, ó Agora voltamos para o estúdio E a cola está aprovada Eu amei testar essa cola Ela super funciona Eu não sei quando que ela vai chegar aqui no Brasil, gente Porque ela veio de fora É super novidade É um lançamento É um lançamento E a gente teve o privilégio aí De estar testando aí Em primeiro lugar Agora a Isa vai fazer uma super bolha Para vocês, ó Olha a textura dessa slime, gente Uau! Você furou a bolha da Isa? É, furou antes E é isso, gente Esse é o novo quadro do canal Testamos juntas Onde eu e a Isa Sempre vamos testar aí Vários tipos de produtos e receitas Gostou do quadro? Deixe seu like Te inscreve no canal Não te esquece de visitar o canal aí Da Isa, gente É totalmente diferente do novo rosa Lá tem Novelinha Vários tipos super divertidos de vídeo Então é isso Um beijo E até o próximo vídeo Tchau! Tchau!